Hoje nós vamos conversar sobre a ouvidoria. Nós temos pela primeira vez ouvidores eleitos, ouvidor e vice-ouvidora, com a característica que o pleno aprovou que a vice-ouvidora vai ser responsável pelo canal da ouvidoria da mulher. Então nós vamos dar ênfase ao protocolo, um protocolo que vem com a resolução dos conselhos superiores, tanto do CNJ como do CSJT, de como pode se dar essa denúncia pela ouvidoria e como esse tratamento vai obedecer não só o sigilo que deve ter, mas o consentimento da vítima, que é algo que muitas pessoas desconhecem, esse livre arbítrio da vítima de escolher de optar por dar prosseguimento a essa denúncia dentro do regional. Muitas vítimas querem serem acolhidas, querem na verdade ter voz, mas o mais importante que a gente vai extrair disso tudo é que essa vítima tem o direito de ser escutada, tá? Ela pode consentir ou não dar prosseguimento com essa denúncia. A questão do assédio é uma das questões mais sérias que hoje afligem o mundo do trabalho, né? E é uma questão interpessoal, é uma questão coletiva, é uma questão institucional, porque ele não só prejudica as relações de trabalho, prejudica o indivíduo, mas prejudica também a produtividade da instituição, né? E ela não consegue, então, exercer o papel de excelência que ela deve ter. Então, ele é extremamente importante e pontual nos dias de hoje. A maior importância para mim é trazer esse debate para dentro da instituição. As pessoas que têm qualquer vulnerabilidade ficam fragilizadas, mais suscetíveis à assédio, à discriminação, e é uma limitação da própria produtividade. Num cenário de cobrança de metas, que a gente tem que dar uma resposta para a sociedade, nosso poder judiciário. Então, é preciso que a gente converse na instituição para dar um tratamento uniforme. A gente aqui em Minas, a gente tem muito essa questão de resolver tudo com um café e um pão de queijo, mas, às vezes, a gente tem que dar um passo atrás e trazer a discussão para o âmbito institucional. É essencial para que a gente consiga, efetivamente, construir um ambiente de trabalho melhor, para que a gente tenha um clima organizacional positivo, um clima que, de fato, faça a diferença na vida das pessoas. O trabalho, ele deve servir ao ser humano, como agradecimento, como algo que propaga positivamente nas nossas vidas. E isso é um organismo vivo. Precisamos constantemente estar se comunicando, refletindo, qualificando, chamando as pessoas para que a gente possa construir isso em conjunto. Então, esse evento é muito importante, um pontapé inicial para que a gente possa continuamente estar melhorando. Obrigado. 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 Obrigado.